Música Voltamos com o Jornal da Cidade, você é daqueles que não ficam aí sem tomar um cafezinho, você tomou café hoje? Tem gente que eu sei, e muitas pessoas que consomem café o dia inteiro, adoram café. Pois bem, o café, ela é a segunda bebida mais consumida do mundo, só perde pra água. É, meu amigo, olha só o cafezinho tão amado pelos brasileiros também, já foi vilão da saúde. Mas novas pesquisas sugerem que ele pode trazer uma série de benefícios, veja só. O café agora é o mocinho da vez. Pesquisas feitas em universidades europeias apontam que ele pode ajudar na prevenção de doenças do coração, do câncer, Alzheimer e da depressão. Este professor de nutrição da Universidade de Brasília diz que o café vai além da cafeína e é considerado um alimento funcional. Quando você toma o café, você toma pelo menos umas duas ou três centenas de outras substâncias agregadas a ele. A bebida café nunca tinha sido estudada fora do contexto da cafeína. Quer dizer, os nutricionistas, as pessoas de saúde pública e epidemiologistas nunca tinham se debruçado no fato de estudar o café. Quem estudava o café eram os farmacologistas, os toxicologistas. O Brasil é o maior produtor e exportador de café do mundo. A gente está aí em primeiro lugar. Mas olha a curiosidade, embora todo mundo adore um cafezinho, a gente perde em consumo para os Estados Unidos, para vários países da Europa e para a Ásia. Já este professor da Universidade de Lavras diz que as propriedades benéficas do café dependem da forma como ele é manipulado. O que se produz é a semente que a gente chama de café verde ou café cru. Então, ali existe uma composição química que naturalmente já é benéfica à saúde. Porém, durante a torra do café ou a torrefação, isso é transformado. Nós temos ali cafés muito torrados, super torrados, queimados, que é ruim, não é bom. E cafés com diferentes graus de torra, desde mais clara, média, moderada e assim por diante. E isso, de fato, interfere na composição química final da bebida que vai ser ingerida pelo consumidor. E aí sim, dos benefícios ou malefícios que isso pode resultar para o consumo do café. Além das substâncias químicas da bebida, José Dória lembra que ele também tem um efeito psicológico. Portanto, fica aí a dica de quem entende do assunto. Ela aproxima as pessoas. Vamos tomar um cafezinho? Significa que você baixou a sua guarda para interagir com outra pessoa, ou tomar conhecimento, ou conversar, ou sociabilizar. Então, será que as pessoas que tomam mais cafezinho são mentalmente mais saudáveis? Eu acredito que sim. O Jornal da Cidade desta sexta-feira está terminando, mas eu convido você a continuar sintonizado com a nossa programação. A edição de hoje, os conteúdos de hoje, estarão disponíveis em nossas plataformas digitais na internet. Mais notícias hoje, às sete da noite, no Minas Brasil Notícias, com a Thalita Mendes. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua companhia. Tenha um excelente tarde, um ótimo retorno ao trabalho, um ótimo fim de semana e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.